Bom, vamos lá, gente. Um bom dia. Muito gelado para vocês. Vamos tratar aqui um pouco a respeito da nossa marcação. Eu vou falar com vocês um pouco a respeito disso, que eu acho que é algo importante. Não quero gastar muito o tempo de vocês aqui, prometo ser breve, mas existem algumas questões que eu acho que são bem importantes para a gente tratar, para a gente conversar aqui, ainda que rapidamente. A primeira coisa que eu quero aconselhar vocês a fazerem, que diz que esse conselho fosse bom dar hoje em dia, mas eu acho que esse é um bom conselho, uma boa coisa a ser feita, depois vocês abram o edital de vocês, eu vou compartilhar a tela aqui, abram o edital. Deixa eu separar só. Vocês vão lá, tem uma parte lá do edital que ele vai falar de materiais e procedimentos permitidos e materiais e procedimentos proibidos. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nisso, aqui compartilhado com vocês agora, mas a minha sugestão, a minha dica é a seguinte, pra vocês. Pra vocês imprimirem, imprimam isso, imprimam esse material, são duas folhas, coloquem isso na bolsa de vocês, na mochila de vocês e levem, tá? Levem, deixa lá. Por que que eu falo isso? Vocês sabem que tem gente de tudo que é tipo nesse mundo, né? Tem pessoas mais fáceis de lidar, tem pessoas que são mais difíceis, tem pessoas que acordam tal dia com o capeta no corpo, né? E aí pra não ter problema, né? Pra algum fiscal não encher o saco de vocês, ou se encher o saco de vocês, você saca aí o seu, essa parte do edital, né? Sem problema, sem briga, sem nada e fala pra ele, ó, eu tô seguindo o que o edital diz. Se isso, eu acho que não vai acontecer, né? Mas a gente nunca sabe, né? Então, olha só, aí estão, tá? A listinha dos materiais, então, pessoal, permitido e dos materiais que são, e dos procedimentos que são vedados, que são proibidos. É uma folha, então. Imprimam, ó, imprimam, é uma, levem a lançar de baixo também, duas folhas e coloca isso dentro da bolsa de vocês, tá? Levem isso aí, pra não ter qualquer tipo de problema. Eu vou baixar esse negócio aqui, só pra eu conseguir rabiscar ele pra vocês. Aí, vamos lá. Então, vocês não vão esquecer de fazer isso, viu, gente? Coloquem lá no material de vocês, pra não, vocês não terem qualquer tipo de surpresa. Vamos lá, então. Eu agora consigo rabiscar. Então, o que que é permitido? Gente, o que que nós temos aí de material permitido? Olha só, né? Ô, meu querido, a sua apresentação de tela parou. Ah, parou? Então, deixa eu... Vocês avisem aí se acontecer isso. Pode deixar. Voltou? Sim, voltou. Olha só. Bom, o que que vocês vão, primeiro, levar, né? Eu, no começo aí, quando a gente começou a se encontrar, eu indiquei pra vocês comprarem um código específico pra quem vai fazer a OAB em penal. Então, se comprar ou não, né, um código específico pra fazer o penal. Você vai levar o seu código, tá? Você vai levar a sua legislação. Se for um código que você já tenha, né, ou já tinha, aí... Bom, antes disso, eu quero falar pra vocês o que que o seu código deve ter. O seu código deve ter tudo, né, que foi publicado, tudo que foi publicado até o dia da publicação do edital. Então, tudo, todas as leis, todas as alterações de leis que foram publicadas até o dia da publicação do edital, do 32º exame, ele deve constar do seu código pra você não ter qualquer tipo de surpresa, tá? Então, é isso aí que deve ter no seu código. Ótimo. Bom, aqui que é a OAB, vai dizer aqui que os procedimentos, então, que são imateriais permitidos. Legislação não comentada, não anotada e não comparada. É o seu código aí seco, tá? Sem comentários, sem anotações e sem questões comparadas. Ou seja, como que era antes, como que é agora, né? Então, por exemplo, o seu código, e tem código que tem isso, não pode ter, após ter saído o pacote anticrimes lá em 2019, não pode ter lá no artigo falando, falando, olha, antes tal tema era tratado dessa forma, né? Ou artigo anterior. Isso é muito comum, por exemplo, com o Código de Processo Civil, né? Que vocês não vão precisar do Código de Processo Civil. Mas nós tivemos uma mudança do Código Civil, né? Então, a gente tinha um Código Civil de 70 e alguma coisa, 73, e em 2015 passou a vigorar o Código Civil de 2015. Então, geralmente, nós temos códigos que são comparados. Ou seja, tem uma coluna que trata, hoje, do lado esquerdo, como que é o negócio, e uma outra dizendo como que era, tá? Então, isso aqui é vedado, tá? Essa questão comparada, legislação comparada. E a comentada também, né? Então, o que é um Código comentado? Não tô com o meu aqui, né? Ah, tô. Então, aqueles códigos que são comentados, né? O autor comenta aqui, ó, do Código Penal do Guilherme Nutt, né? Isso aqui é um Código comentado. Isso aqui é a doutrina, né? Então, isso aqui não pode, é vedado. Não sei se você achou, vendo um olhado, falar isso, mas pra vocês verificarem. Bom, o que pode, então? Olha só, códigos, inclusive, organizados, né? Então, ó, que beleza. O que é o Código Organizado? É o que eu indiquei pra vocês comprarem. Aí, eu passei um código, acho que o Rafael comprou. O Felipe já tinha esse código. Eu não sei mais quem comprou esse. É um Código Organizado. O que o Código Organizado é? O Código Organizado é aquele que já é específico para a OAB naquela determinada matéria, né? Então, organizado que possua um índice estruturado, índice estruturando, mas eles não podem ter índice estruturando roteiro de peças, tá? Remissões doutrinárias, jurisprudências, informativos nos tribunais, qualquer outro comentário, anotações e comparações. Então, veja, o seu código é esse aí que eu indiquei pra vocês, não tem isso. O que a OAB sempre está se preocupando, né? Com a estruturação de peça. Você não pode ter uma peça estruturada no seu código. Isso dá pra fazer? Dá pra fazer perfeitamente. Perfeitamente. Então, o seu código não pode ter remissão doutrinária, não pode ter jurisprudência, não pode ter informativos nos tribunais ou qualquer outro nos comentários ou comparações. E as súmulas? A gente vem falando de súmulas, vira e mexe. Eu falo aqui de súmulas pra vocês, né? Por exemplo, considerar processos em curso como maus antecedentes, súmula 444 do STJ. Isso aí não pode? Não, isso pode, ó. Então, a gente pode ter súmulas enunciadas e orientações jurisprudenciais, inclusive organizados também, desde que não estruture peça. Então, as súmulas são permitidas. As leis de introdução ao código, né? São as leis introdutórias. Instruções normativas. Índice remissivo pode ter. Ó que beleza, índice remissivo. E já que eu falo um pouco pra vocês, um pouco de índice remissivo, em ordem alfabética ou temático, desde que não estruturem roteiros de peças processuais. Exposição de motivos. Regimento interno. Resoluções dos tribunais. Regimento interno não vai prestar pra nada pra gente aqui. Resolução dos tribunais. Simples utilização de marca-texto, traço ou simples remissão de artigo ou lei. Então, isso é permitido. Já que eu mostro pra vocês também como fazer remissões aqui. Separação do código por clips. Tá? Pode. E utilização de separadores de código fabricado por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico. Desde que com impressão que contenham simples remissão ao ramo do direito ou a leis. Olha só. Pessoal, sabem essas... Eu mandei... Eu não sei se o Felipe mandou. Eu falei pro Felipe mandar no grupo lá. Esses separadores de código, pessoal. Não sei se tem no código de vocês. Aí. Diga pra mim. Hoje é uma questão mais interativa aqui. O meu é da marca fácil. Marca fácil. Agora também fico no engano se eu mandei. Ótimo. Essa papelaria aí, tá? A marca fácil. Ela é boa. Ela faz isso. Então, vou até colocar aqui pra vocês. Vocês dão uma olhada lá. Na marca fácil. Vocês podem colocar esse separador. O que que não pode? Sabe esses post-it que vocês colocam na faculdade? Né? Que tem lá na faculdade. Aqueles post-it que vocês colocam. É cheio de cola. Aquelas desgraças lá. Então, não pode ser aquilo lá que você escreve nele, tá? Então, não pode ser aquele escrito. Porque se você levar aquilo lá, o seu código, com esses marcadores, o fiscal vai fazer você tirar tudo ou então vai tomar o seu código. Então, não coloquem. Não pode ser em branco. Não pode ser aquele separador em branco. Não pode ser post-it. Não pode ser aquelas fitinhas que você cola. Não pode ser nada desse estranho que você faça anotações. Tem que ser aquele separador, aquele marcador, que ele já vem lá. Por exemplo, ele vem no vermelhinho escrito código de processo penal. Você vai enfiar ele lá no meio de código de processo penal. Você não vai escrever nada nele. Você não vai colocar nenhuma marcação nele. Então, esse pode, tá? Então, não pode em branco, gente. Não pode em branco, tá bom? Então, não façam, não levem, não coloquem nada em branco aí, uma folha, nada no seu material. Daí, a observação aqui, ó. As remissões, artigo ou lei são permitidas. Então, as remissões, artigo ou lei são permitidas apenas para referenciar assuntos isolados. Quando for verificado pelo fiscal advogado que o examinado se utilizou de tal expediente com o intuito de burlar as regras de consulta previstas nesse digital, formulando palavras, textos ou quaisquer outros métodos que articulem estrutura de peça jurídica, o uso do material será impedido sem prejuízo de demais sanções cabíveis ao examinando. Então, olha só, volto a dizer, o que a aula B sempre tá, a FGV, tá se preocupando é com a questão da estruturação de peças. Daqui a pouco a gente vai lá, vou mostrar pra vocês. Você pode fazer uma remissão de um artigo para o outro? Você pode, eu vou mostrar como é que você vai fazer isso, o que você pode fazer. O que ele tá falando que não pode fazer? Tá falando que as remissões, artigo ou lei são permitidas apenas para referenciar assuntos isolados quando verificado pelo fiscal advogado. Que você estruturou a peça e ele vai te meter o ferro. Então, olha, o que você não pode? Sabe que às vezes você fica com... circulando letrinhas, né? Então, olha só, você quer escrever aqui apelação, por exemplo. Você vem, circulou o A, né? Circulou um P aqui. Circulei um E aqui. Circulei um L. Circulei um... Cadê um A? Cadê um Cedilha? Circulei um Cedilha. Aí eu vim com um outro A. Um outro A. E um O. Olha só. Você fez esses circulozinhos aqui, ó. Você não pode fazer isso, tá? Porque você estruturou aqui uma palavra, tá? Que é a apelação. Isso não pode ser feito, tá? Então, se olhem no seu código aí, se tem alguma coisa nesse sentido, você não pode fazer isso. Você pode grifar? Bom, grifar pode. Não tem problema nenhum você grifar aí o seu código, tá? Não tem problema você grifar uma expressão, não tem problema você grifar o artigo todo, você pode fazer o grifo. Você pode usar o marca-texto? Você pode usar o marca-texto, não tem problema. O que você não pode, volta a dizer, estruturar a peça, ou buscar estruturar a peça com esse marca-texto aqui, tá? Porque se a gente consegue, pessoal... Por exemplo, eu consigo pegar com vocês aqui e falar, ó... Olha só, gente. Todas as peças aqui nós vamos marcar de caneta amarela, tá? Aí todas as teses nós vamos marcar de caneta verde. Tudo que é nulidade a gente vai marcar aí de caneta rosa. Você acaba que... Estruturando uma peça nesse sentido. Isso não pode, isso é vedado, né? Se o fiscal pegar, ele vai aí ferrar com a sua vida, né? Então essas marcações não podem, né? Não sabe aquelas marcaçãozinhas também? Vocês provavelmente às vezes façam, né? Enquanto você tá na aula, aquela aula chata, ou até mesmo essa, né? Você tá lá na aula e o professor tá falando e você tá viajando lá. Daí você começa a fazer desenhinho. No seu código. Ou numa folha, no seu caderno. Você fica lá fazendo desenho. Pode fazer isso? Não, não pode. Não pode ter isso no seu código, tá? Então esses tipos de marcação não pode ter. Então esses aqui, depois dê uma olhada aí, dê uma lida no que que é esses materiais permitidos. E dê uma olhada no seu código, vê se não tem nada, marcações assim, que dê a entender que é uma estrutura de peça, tá? Vamos lá. Aqui agora tem os materiais e procedimentos proibidos. Códigos comentados, a gente já sabe. Anotados, comparados, é proibido. Anotações pessoais ou transcrições, tá? É proibido. Então você não pode ter. Sei lá, às vezes você usa o seu código aí, eu falei alguma coisa importante, você escreveu aí, Bruno, colocou, né? Ou então o Felipe colocou aí, escreveu no código dele. Bruno, meu herói. Não, mas isso tá escrito mesmo. Não pode, então já perdi o VAD. Não pode. Então não pode. Você tem que colocar, comprar outro VAD aí. Isso aí não pode. Cópias reprográficas, pessoal. Olha só, né? Vocês não vão ter isso, né? Mas eu advirto aqui vocês. O que que acontece, né? Você comprou o seu VADMECO, e na outra semana, isso acontece muito, e na outra semana saiu uma lei diferente, né? Ou saiu uma lei que alterou alguma coisa ali no seu código, alguma lei que tá ali dentro do seu código. Você vai lá e faz o quê? Imprime aquela lei, vai e dobra o papel e grampeia dentro do seu código. Então você não pode ter cópias reprográficas, tá? Utilização de marca, texto, traços, símbolos, post-its, remissões, artigos ou leis de forma a estruturar roteiro de peça. A gente já falou isso, tá? Então essas traços, símbolos, fazer símbolos, circular letra com a finalidade de estruturar peça. Você não pode. Utilização de notas adesivas manuscritas em branco ou impressas pelo próprio examinado. Acabei de falar isso pra vocês, gente. Se forem colocar separador de código, não coloquem aquele branco que você vai lá e escreve do lado. Código penal. Código de processo penal. Tem que ser impresso. Ele tem que ser impresso, então, já com o nome da legislação. Esse pode, os demais não. Utilização de separador códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco. Já falei, o em branco não pode. Impressos na internet, não pode. Informativos tribunais, não pode. Livre de doutrina, não pode. Dicionários ou qualquer outro material de consulta, não. Legislação comentada, anotada ou comparada, não. Súmulas enunciadas, orientações jurisprudenciais comentadas, anotadas ou comparadas. Súmula pode? Pode. Súmula não pode ser comentada, anotada ou comparada, tá? Então, nós não podemos ter esse material. Aí, só um parênteses aqui, né? Eu, quando... Coloquei aqui, não. Tá aqui, livros e doutrina, né? Quando eu fiz a UAB, era possível, gente, levar livro e doutrina, né? A gente chegava lá pra prova. Eu não levei toda essa quantidade de coisa. Eu levei um código comentado. Que podia, de processo penal e de penal. Mas era possível levar doutrina. Tinha gente que chegava de mala no exame da... Nossa, vou ver aqui no diretor. Tinha gente que chegava de mala no exame da ordem, tá? Então, era bem engraçado esse tempo aí. Você podia levar, não sei se era facilitável ou não, mas você podia levar aí doutrina pra você. É verdade, isso é. Ia de mala. Podia meter um manual ali de peça também? Manual de peça, não. Mas você podia levar doutrina. Sei lá, você quer levar o código do NUT comentado. Você podia, você quer levar o código do NUT de processo penal comentado. Você podia dar o manual de peça, não. Você quer levar a doutrina a algum penalista. Você pode, tá? Aumentava o nível também de cobrança na hora da peça. Se você fazer uma peça mais simples, acho que isso também é pra ti. É, é. O grau do... Da análise do examinador era um pouco mais pesado, tá? Ótimo. Bom, então, feito isso aqui, né? Eu quero falar um pouco com vocês aqui, ó. Eu coloquei, separei algumas leis. Daí, se estiver alguma outra, essas aqui são leis que eu reputei importantes. Se vocês falam, tem outra aqui que vem na minha cabeça. Às vezes eu esqueci também. Eu acho que, no meu ponto de vista, essas aqui são as importantes. Se vocês falam que tem outra, vocês me falem. A gente... Coloca ela aqui. Cadê? Só vou abrir aqui pra vocês. Cadê? Tá aparecendo aí, Felipe? Tá. Olha só. Só, essas aqui são leis que eu reputo, assim, importantes, tá? É... Pra vocês. E aí, é... A lei 9.099, que é... Você vai ter lá o GCRIM. Nós vamos ter aí, a lei 9.605, de 98, que é a lei de crimes. Não é só de crimes, né? Mas trata de procedimentos ambientais. A 10.823, que é o Estatuto do Desarmamento. 9.503, de 97, que é o código... Meu Deus, eu dei quando isso acontece. É o CTB. O CTB, inclusive, que foi cobrado no último. É, o CTB. Importante. A lei 9.503, a 11.343, que é a lei de drogas. Importante. A lei 11.340, Maria da Penha. Inclusive, teve uma alteração essa semana. Nem vejam. Não precisam nem ver. Só tô falando. Não sei nem o que eu falei, né? Mas, pra vocês não confundirem na Maria da Penha. Também foi cobrado na última. A lei 7.210, a LEP. Lei de Execuções Penais. A lei 8.072, que é a lei de crimes hediondos. A lei 7.960, de 89, que é a lei que trata da prisão temporária. A lei 9.455, de 97, que é a lei de tortura. E a lei 13.869, de 19, de 2019, que é uma lei nova também, abuso de autoridade. E a lei 8.069, de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá na parte de crimes. Não costuma cair tanto. Mas essas demais leis aqui são leis que eu, particularmente, reputo importantes. E que eu vejo, estudando o histórico da OAB, que são leis que acabam caindo mais. Então, eu acho que é importante vocês darem até uma lida nessas leis. E vocês também fazerem uma marcação específica para você não ter demora na hora de achar a lei, se precisar. Aí, como é que você faz, por exemplo? Você vai lá no seu índice. O seu código tem o índice. E você vai pegar a lei 9.099, por exemplo. Você vai lá no índice e pinta a lei 9.099 de amarelo. Você pintou a lei 9.099 de amarelo, aí você vai abrir a lei 9.099. Vai lá na parte que está a lei 9.099. E o que você faz? Você coloca um clips. Por exemplo, se você for usar um clips, você coloca um clips amarelo. Você vai lá e coloca um clips amarelo. Eu gosto de clips. Não que o separador, o marcador seja ruim. Isso aqui são dicas. Você usa se você quiser. Essa parte aqui são dicas. Então, você vai e coloca. Mas vejam como facilita. Você foi lá e o seu índice está em amarelo. Você vai lá e olha qual é o clips amarelo. Você já sabe. Bom, aqui no índice amarelo, a lei 9.099. Clips amarelo, a lei 9.099. Eu já abro lá na lei 9.099. E assim você faz com as demais. Você vai lá na lei de drogas, por exemplo. Bom, lei de... Deixa eu ver só aqui. Lei de drogas. Eu coloquei aqui um vermelho. Lei de drogas em vermelho. A mesma coisa. O que você faz agora? Eu pintei lá no índice a lei de drogas de vermelho. Aí eu vou lá, abro onde está a lei 11.342. E coloco um clips lá na lei de droga, o vermelho. No vermelhinho. Aí você já sabe que é a lei de drogas que está ali. Você olhou no índice remissivo. Lei de drogas. Onde está? Você já olha. Está em vermelho. Eu pego aqui o clips vermelho. Onde está o clips vermelho. Abro e você já sai na lei de drogas ali. Você não fica ali perdido. Se tiver o marcador, aí usando o marcador, beleza. Você faz aí o marcador. Não tem problema nenhum quanto a isso. Então essas são as leis, gente, que eu particularmente reputo importantes. Ah, não vai cair outra, Bruno? Não sei. Isso aqui são o que eu reputo importante e o que eu vejo que tem mais na OAB. São leis esparsas. Aqui eu não coloquei, mas é importante também vocês colocarem aí que vira e mexe e cai. Depois dá uma olhada no número da lei. Eu não lembro o número da lei. É a que trata de interceptação telefônica. Então dê uma olhada aí. A lei que trata de interceptação telefônica. Que vira e mexe cai uma questãozinha dessa. Falando que teve interceptação telefônica. Interceptação telefônica, por exemplo, só é possível em crimes apenados com reclusão. Em crime apenado com detenção não é. E tem que ter um máximo. Acho que a pena tem que ser mais do que quatro anos. Então vira e mexe cai isso aí dizendo que teve a interceptação telefônica. E daí você tem que ver se tem os requisitos para a interceptação telefônica. Se tem autorização judicial que fala que o delegado fez a interceptação telefônica sem ter autorização judicial. Então coloquem nesse e-mail aí também. Tinha esquecido aqui. Me veio a cabeça agora. A lei de interceptação telefônica. Beleza? Até aqui. Alguma dúvida? Ou tá claro? Até esse momento aqui tá claro pra vocês? Tá claro. Ô querido, é a 9296 de 96. Tá. Aí o Felipe ajudou a gente aí. Então lei. 9296 de 96. Então lei importante essa aqui. Interceptação. Telefônica. Isso é importante, tá? Ótimo. Agora vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai agora fazer, ou como é que nós podemos fazer referências no código. Eu vou pegar aqui. Eu vou... Como é que eu vou fazer? Se eu copio e colo. Eu não copiei antes. Vou copiar e colar. Fica mais fácil. Isso aqui já ajuda também, né? A Suelen e o Rafael que estavam preocupados aí. Como é que eu vou lembrar de tudo isso, né? Na hora da prova. Isso aqui já ajuda a gente lembrar na hora da prova. Então... Dá uma mão na roda aí se você fizer algumas coisas dessas. Vamos lá. Se eu for como... Vamos lá. Olha só. Que coisa que eu reputo ser muito importante. Tá aparecendo o artigo 581, é pra vocês? Sim. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Importante isso aqui, viu? E ajuda demais vocês. O artigo 581 trata do quê? Do RESE. Recurso em sentido estrito. Vocês lembram que na quinta-feira, ao tratar do recurso em sentido estrito, eu falei pra vocês o seguinte, pessoal, o artigo 581 tá aqui, o artigo, o código de processo penal, ele é de 1942. Nós tivemos a edição da lei 7.210, a LEP, em 84, e a LEP derrogou, né, alguns incisos aqui do recurso em sentido estrito. Estão lembrados disso? Beleza. E a gente sabe que aqui, então, existem situações que não são mais passíveis de recurso em sentido estrito. Eles são passíveis do quê? São situações hoje passíveis de agravo em execução. Bom, você não pode escrever aqui no seu código, tá, que é passível de agravo em execução. Isso aí que você não pode fazer. Mas o que que você pode fazer? Olha só, o artigo 581 aqui no inciso 11, por exemplo, tem, falando que cabe recurso em sentido estrito, a decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Cabe recurso em sentido estrito aqui, pessoal? Não, aí cabe agravo em execução. Cabe agravo em execução. Você não pode colocar aqui no seu código, você não pode escrever aqui no seu código que cabe agravo em execução. Mas olha que bacana, olha o que que você pode, você pode referenciar, tá? Olha aqui, então você vem aqui nesse inciso, que conceder, negar ou revogar o livramento condicional, você faz isso aqui, ó. Nem precisa escrever artigo se não quiser, né? Só 197. LEP. Isso é permitido? É permitido, gente. É permitido. O que que você fez ali? Você referenciou, tá? Você fez somente uma referência. Então você não está ali escrevendo nada. Você não está escrevendo, por exemplo, que aqui cabe recurso de agravo em execução. Você só referenciou, colocou artigo 197 da LEP. Da LEP. Olha só, mesma coisa. Aí tem outros artigos, né? Incisos aí. O que decidir sobre unificação da pena? Cabe recurso em sentido estrito? Não, não cabe. Mais recurso em sentido estrito. O que que você vem? Você coloca aqui, da mesma forma, ó. Se quiser. Como for melhor pra você lembrar. Você não pode fazer símbolos, outras coisas, né? Mas você pode, não precisa colocar artigo, tal. Você coloca 197. LEP. Ou se você quiser colocar o número da lei, você coloca a lei 7.210 de 84. Você pode fazer isso. Veja que bacana, né? Você faz essa referenciação. Isso aqui não tem impedimento, não tem proibição. E você pode fazer perfeitamente, tá? Então, o que é importante aqui? Quando eu falo de referenciar. Gente, a primeira coisa. Não pode ter rasura. Não pode ter rasura. Tá? Não pode rasurar. Então, ó. Você veio aqui. Escreveu 197. Você errou. Puta, eu errei aqui. Eu errei. Vou passar o branquinho lá. O corretivo. Não pode ter rasura. Por isso que eu, particularmente, indico pra vocês fazerem remissão a lápis. Tá? Faça remissão a lápis. Segundo, ou segunda coisa. Siga um padrão, tá? Siga um padrão. Então, faça sim em todos. Pra você não se perder também e ter um padrão. Você ter um padrão. Você ter aí algo padronizado. Então, você faz isso dentro de um padrão. Você pode até mudar a cor? Pode. Qual é a cor que você quiser. Mas tem um padrão, tá? Então, você colocou aqui. Você usou 197 LEP. Usa 197 LEP em todas as situações, tá? Que couberem isso aqui. Outra questão aqui que eu quero... Veja, não dá pra gente... Eu não vou falar de tudo que dá pra vocês referenciarem, tá, gente? Porque é impossível eu falar isso. Mas aí vai de acordo com o estudo de vocês, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão trabalhando, o que vocês estão se dedicando. Mas aí... Mas uma questão aqui, ó, que é importante. Que você pode referenciar... Deixa eu só... Vou copiar e colar também. Devia ter feito isso antes, né? Tem situações, né? Que a... A nossa... Nós temos previsão constitucional, algumas coisas. E temos algumas coisas também com previsão legal e elas remetem a uma previsão constitucional, né? Então, olha só aqui. Aqui já vou colocar... Peraí que eu já vou colocar outra coisa aqui também, pra não precisar ficar mudando toda hora. Já que eu fico louco com isso. Peraí. Peraí. Peraí com paciência comigo. Eu já quero colocar a lei de drogas. Uma dica aqui pra vocês também, a lei de drogas. E é uma coisa que isso aqui vai... Cai muito. Tomara que podia cair uma questãozinha dessa pra vocês aqui, viu? Sempre cai. Tchau, tchau, tchau. Peraí. Peraí. Vou pôr o pé e colar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tiro o quinto. Deixa eu ver. Vai. 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 Beleza. Prontinho Eu vou abrir aqui Você me fala aí, Felipe, se tá aparecendo Tá aparecendo aí, Felipe? Tá Então olha só Pessoal, a primeira coisa é que eu quero vir aqui No artigo 44 Tá? É o seguinte Olha só o artigo 44 Da lei de drogas aí O artigo 44 Da lei de drogas Ele foi, parte dele Foi declarado Inconstitucional Mas você não pode Ter aí no seu No seu Guadmete Que ele foi declarado Inconstitucional Isso aí é vedado, tá? Então o STF Em sede de controle Incidental De constitucionalidade Ele declarou Inconstitucional Parte Do artigo 44 Então vejam só Vocês abram aí No código de vocês Você não pode ter Alguma coisa E você não pode marcar Assim, ó Que esse artigo foi declarado Inconstitucional Não pode Isso é vedado Então olha só O que diz o 44 Os crimes previstos no artigo 33 Parágrafo E parágrafo 1º E 34 A 37 Desta lei São inafiançáveis Insuscetíveis De sursi Graça Indulto Anistia Liberdade Provisória Vedada A conversão De suas penas Em restritivas De direito Isso aqui Cai sempre Na OAB Pessoal Isso aqui Despenca Na OAB Tá? O que que acontece Aqui? O artigo 44 Então está dizendo Que os crimes de tráfico Associação Para o tráfico Aqui Eles Não são passíveis Não são suscetíveis De Dentre outras questões Mas de liberdade Provisória E é vedada A conversão De suas penas Em restritivas De direito Ou seja O sujeito Ele tem que Tem que Cumprir Pena Não pode ser substituída A pena privativa De liberdade Por restritiva De direito Como eu já disse Para vocês O STF Ele declarou Inconstitucional Essa expressão Aqui Liberdade Provisória Então E a conversão Da pena Em restritiva De direito Constitucional Já disse Para vocês Você não pode Escrever que é Inconstitucional Você não pode Vim aqui Colocar o número Do HC Que o STF Colocou Que o STF Julgou Mas o que você pode Fazer nesse caso Você pode pegar Ou uma caneta Um giz de cera Alguma coisa Não vai tampar Todo o artigo Você faz isso aqui Nesse artigo Você coloca um X Em cima Desse artigo Aqui Você risca O artigo Você sabe Que isso é Inconstitucional E aqui Inclusive Gente Nessa toada Aqui O Senado Federal Ele editou A resolução Número 5 Ele editou Então a resolução Número 5 E por meio Da resolução Número 5 O Senado Federal Ele sustou Os efeitos Dessa expressão Olha só Ele sustou Então é possível Liberdade provisória E é possível A conversão Da pena restritiva Da pena privativa De liberdade Por restritivas De direito Nos crimes De tráfico Tá Isso aí cai muito Vai cair assim Se cair Seria bom Volto a dizer Que cair Isso que vocês iam Saber A expressão Cai assim Que o sujeito Foi preso Pelo crime De tráfico De drogas E aí teve Caso de diminuição De pena A situação dele Se amoldava O artigo 44 Do código penal Que diz que é possível A conversão Da pena privativa De liberdade Em restritiva De direito Só que o juiz Entende que Não caberia Por conta Do artigo 44 Da lei 11.343 E vai lá E nega A conversão Da pena privativa De liberdade Em restritiva De direito Ou então O juiz Ele nega A liberdade Provisória Do sujeito Com base Aqui no artigo 44 Tá certo O juiz Claro que não O juiz está errado Qual que vai ser O seu argumento Qual que vai ser A argumentação A sua argumentação Vai ser Que o Supremo Tribunal Federal Em sede De controle Incidental De constitucionalidade Declarou Inconstitucional Essa expressão Aqui Liberdade Provisória Vedada A conversão De suas penas Em restritiva De direito Inclusive O Senado Federal Editou A resolução Número 5 Sustando Os efeitos Dessas expressões Aqui Vejam Então aqui O que você vai fazer A questão aqui Agora é referenciar O que você pode fazer Volto a dizer Coloca um X Aqui em cima Então coloca um X Em cima Ou aqui em cima Da expressão Você coloca X Isso pode Não tem problema Você colocar esse X Você coloca o X E resolução pode Você pode referenciar Aqui com a resolução Número 5 Do Supremo Tribunal Federal Eu tratei dessa questão Porque essa é uma das questões Que mais cai Na OAB Mais são questionadas Na OAB Essa situação aqui Pessoal Claro quanto a isso? Claro Muito bom Sim Tá tranquilo Outra questão aqui Agora Quero falar Disso aqui Pra vocês Dessa Parte aqui Olha só Quando eu disse pra vocês Tem questões Que elas E aqui também Acaba caindo Bastante coisa São questões Que estão no Código de Processo Penal Só que elas também Estão Lá Na Constituição Federal O artigo 310 Ele vai tratar Aqui Da hipótese Da conversão Da prisão em flagrante E tal Mas duas questões Importantes Aqui Que ele traz Pra nós Ele traz Do relaxamento Da prisão em flagrante E da concessão De liberdade Provisória Com o senhor De confiança Essas duas Situações Vejam Eu pego só Como exemplo Aqui pra vocês Acho que ajuda Que são questões Importantes Mas volto a dizer Depois vocês Vem aí O que você Acha importante Fazer referenciação Você faça A sua Referenciação O que eu posso fazer É te ajudar Pra você não errar Depois você me fala Fala Bruno Eu quero Referenciar isso aqui Posso falar desse jeito Você me fala Eu falo pra você Você pode ou não Eu não tenho como Referenciar O seu código inteiro A não ser que nós Tivéssemos um curso Inteiro Aqui da UAB O que não foi possível Não é possível A gente sabe disso Então olha só O 310 É tratar de relaxamento Da prisão Em flagrante O artigo 310 O parágrafo O inciso 1 Aqui Ele tem previsão Também Constitucional Tá lá no artigo 5º A previsão ilegal Será imediatamente Relaxada Pela autoridade judiciária Então se você tiver Que fundamentar Alguma coisa De prisão Ilegal Você vai fundamentar No 310 Inciso 1 E no artigo 5º Inciso 65 Só que você não pode Esquecer Disso Você não pode esquecer Como é que você faz Daí para não Esquecer Você vem Aqui no seu código Tá Olha que tá Essa expressão Aqui Relaxar A prisão ilegal Você faz a mesma coisa Que eu já ensinei Para vocês Você coloca aqui Artigo 5º Inciso 65 Constituição Federal Você já sabe Tá Isso aqui é uma mera remissão Você já sabe Que isso aqui Te remete lá Para o artigo 5º Inciso 65 Da Constituição Federal Aqui embaixo Aqui embaixo No inciso 3 A mesma coisa Decisão que conceder Liberdade provisória Com ou sem fiança Aqui também tem Previsão funcional Tá no artigo 5º Inciso 66 Diz assim Ninguém será levado Ninguém será levado à prisão Nela mantida Quando a lei Admitir a liberdade provisória Com ou sem fiança Aqui você faz a mesma coisa Você coloca Artigo 5º Inciso 66 Só que Remissão Gente É uma via de mão dupla Remissão É uma via de mão dupla Você fez a remissão Aqui Você tem que ir Na outra Lei E também Ou na outra legislação E também fazer A remissão Como você fez Aqui Do código penal Para a constituição Do código de processo penal Para a constituição Você faz aqui Da constituição Também Para o código De processo penal Aí você vem aqui E coloca Artigo 310 Inciso 1 CPP E aqui A mesma coisa Artigo 310 Inciso 2 Opa Inciso 3 CPP Então aí Você tem A remissão Tá Você tá Remissi Remetindo Remissi Ah sei lá Que porra Você está fazendo A remissão Vamos simplificar Do código de processo penal Para a Constituição Federal E da constituição Para o código De processo Penal Tá Então acho que isso aí É muito bom Para vocês Aqui Para a gente Encerrar mesmo Eu só queria dar mais uma dica Para vocês Tá Aí a gente encerra Deixa eu abrir Eu acho E vejo Isso aqui é um chute Do Bruno É um chutaço Assim Coisa de artilheiro É É um chutaço Eu tava No início Pensando muito Né Muito na cabeça Aí Em uma queixa crime Não sei Não é que eu desisti Da queixa crime Mas eu não sei Se a queixa crime É Mas olha Tem a queixa crime Aí nós vamos Para memoriais Que eu comecei A pensar bastante Nele também Que é a minha aposta Eu acho Que vai vir Memoriais Com uma Cacetada Memoriais É Uma resposta A acusação E Ok Deixa eu pegar outra coisa E a apelação Apelação Olha só Eu Bruno Acredito Que venha Uma dessas Quatro peças Tá Isso aqui Eu acredito Não tô dizendo Que Eu colocaria Aqui também Eu vou colocar Mais uma Aqui pra vocês Já tá Ficando extenso Esse negócio Vai por todas Já Daí é certo A grave execução Mas a minha aposta Maior São nessas duas Aqui Queixa crime E memoriais Tá Queixa crime E memoriais Eu acho Que vem uma Uma delas Mas Enfim Essas são as cinco Que eu acho Que são mais Possíveis Então você pega Aí E faz Aí você coloca A cor que você quiser Tá Isso também não é estrutura De peça Nem você coloca Aqui Gente Queixa crime Tudo que é de queixa crime Você vai lá E grifa em roxo Por exemplo Pinta de roxo E isso aí não dá Estruturação de peça? Não Não Só que é queixa crime Não Não dá estruturação De peça Você no memoriais O que dá estruturação de peça Você colocar Queixa crime Em roxo Daí você colocar lá Tipo Tudo que for endereçamento Vai estar em outra cor O que for pedidos Em outra cor Tá Aí daria estruturação de peça Mas você pode colocar O que é queixa crime Você risca Você não vai colocar É lógico Que escrever Que é queixa crime Mas você coloca em roxo Que é queixa crime Tá Só pra você saber O que é Você não precisa Volta a dizer Você não precisa Você não vai colocar Você não vai colocar Teses Entendi 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 Você pode colocar Então daí você vai lá No memoriais Por exemplo Bom Você vai colocar só Mais a fundamentação Qual que é a fundamentação? Bom 403 Parágrafo Terceiro Você vai lá E pinta De vermelho Você vai na resposta A acusação Resposta A acusação Tá lá no 3 Qual que é mesmo? 393 393 Ah agora esqueci também É o 398 Depois vocês lembram Coloca e pinta De uma cor Aí você coloca Apelação O 593 Você vai lá no 593 E pinta de laranja O RA não é 396? Ah é 396 É isso 396 E 396A Isso aí E daí eu agravo Em execução Você vai lá E coloca em azul Por exemplo O 97 Você só vai riscar Você só vai pintar lá O que que é Tá? Então na queixa crime Você vai colocar Você vai pintar de vermelho A queixa crime Onde está A ideia da queixa crime E por exemplo Uma coisa importante O artigo 44 Tem que ter procuração Específica Você pode colocar Nessa cor O que não pode É você colocar Volto a dizer Da estruturação De peça Você tem uma ideia Que leve Sabe Peça Teses E pedidos Estruturado Dessa forma Tá? Isso não pode Isso é vedado Isso é proibido Mas isso aqui Não tem problema Tá? Não tem problema Até porque O fiscal vai olhar Seu código vai estar E veja Toma cuidado também Para não colorir tudo Você não saber O que que é Uma coisa O que que é outra Então Isso aí A gente corre o risco Às vezes Sabe quando você Tá lendo um livro Daqui a pouco Você tá com o livro Todo riscado Você marcando Que é importante Tudo é importante Bom Se tudo é importante Acho que nada é importante Isso aí é É ruim Mas façam Isso aqui Gente Façam isso Coloquem uma De cada cor Aí Mas nos fundamentos Legais Digo eu Não para estruturar Com finalidade De estruturação De peça Que eu acho Que vai ser Importante Para você Bom Acho que eram Essas as dicas Que eu queria Passar para você Que eu queria dar Para vocês Tá Para vocês Fazerem aí As suas marcações A partir de agora Volto a dizer Uma questão Bem pessoal Muitas coisas Fazer a remissão Referenciação Em uma coisa ou outra Como eu disse Aqui Tem Questões importantes Que é processual E Constitucional Acho que você deve Fazer Tá Por exemplo Você pode colocar Lá no Artigo 564 Do CPP Artigo 564 Ele vai tratar Do que? Nulidades Qual que é uma Das nulidades Que mais aparece Uma das nulidades Mais recorrentes É Afrontar o contraditório Aí você vai lá No 564 Por exemplo Faz uma remissão Uma referência Aqui Artigo 5º Inciso Acho que é o 11 Se eu não me engano Da Constituição Federal Não, não é o 11 Não, é o 55 Desculpem Depois vocês confirmem Artigo Artigo Acho que é o inciso 55 55 da Constituição Federal Tá Isso aqui pode também É só uma Simples remissão Tá bom Então 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 Essas eram as minhas Dicas Para vocês A respeito Da marcação Do código De É Do seu código Seu VADMECO Alguma dúvida Alguma dúvida Pessoal Ajudou Não ajudou Atrapalhou Ajudou 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 Bastante Muito Muito bom Querido Olha E eu quero Reforçar Aqui com vocês Que eu fiquei Preocupado Quanto a isso Só para vocês É Ficarem mais seguros Referente a isso Gente Eu Falei semana passada Não foi semana passada Acho que na sexta Mais referente a isso É o seguinte Aqui Alegações Finais Apelação E o Reze Tudo isso Quando for Referente a Júri Gente Procedimento Do júri Reforcem Deem uma Olhada No artigo 415 Do CPP Que o artigo 415 Vai tratar Da absolução Sumária No artigo 416 Que vai Tratar De Impronúncia E no 419 Que é caso De Desclassificação Caso De Desclassificação Por que Que eu Insisto Nisso Tá Porque Nessas Hipóteses Aqui Por exemplo Quando Estiver Negando Autoria No júri Dizendo Que o sujeito Não é o autor Do delito É a caso De absolvição Sumária Só que A absolvição Não é com base No 386 Não se aplica O 386 Na fase Do júri Aqui é o 415 Tá Então toda vez Que tiver Uma legítima Defesa Por exemplo Tiver Negativa De autoria Tiver negando Que o fato Existiu A absolvição É pelo 415 E não Pelo 386 Deem uma olhadinha Lá Tá Reforcem isso Pode ser que Vinha alguma Questão Nesse sentido Aí É muito comum A gente Confundir As hipóteses De absolvição Do 386 Com a do 415 É bem complicado Então Na verdade Aqui eu já saí Terminou O vadimeco Mas eu fiquei Preocupado A respeito Dessas questões Aqui com vocês Quando a gente Fala em absolvição E sempre vai vir Questão de absolvição Vai aparecer Não se esqueçam Que nós temos Três hipóteses Aí De absolvição Então a primeira É a absolvição Sumária Mas é tudo Procedimento Comum E aí A absolvição Sumária Do procedimento Comum Vai sempre Aparecer Em resposta A acusação E a gente A gente viu Que a fundamentação Aqui É o 395 Do CPP Aí eu tenho As outras Hipóteses De Absolvição Vejam que aqui Eu não qualifiquei Absolvição É só Absolvição Essa hipótese Essa hipótese Absorvição Geralmente Ela vem Nos memoriais Hipótese Que vocês vão tratar Em memoriais E até mesmo Em apelação Desde que não Seja Do procedimento Do júri Aí a sua fundamentação É no 386 Do CPP E as hipóteses De absolvição Gente Então a hipótese De absolvição Aqui também É absolvição Sumária Mas no procedimento Do júri E a sua fundamentação Vai ser o 415 Do CPP Tá? Deem uma revisada Nisso E se tiver dúvida Conversem comigo Por favor Que eu Na quinta-feira Fiquei um pouco Preocupado A respeito Disso Aqui com vocês Tá? Então lembrem-se Dessas hipóteses De absolvição Tá? E trabalhem Um pouco isso Estudem um pouco isso Se tiver dúvida Dúvidas Vocês me falem Tá? Semana que vem Nós vamos ver Aí a grava Em execução Vamos ver Revisão Criminal E encerrarmos Aqui o nosso Nossa preparação Ou pelo menos Uma tentativa De preparação Digo mais tentativa Não de vocês Da minha parte De ajudar vocês A se prepararem melhor Para o AB Eu sei que isso aqui É só uma Uma extensão De tudo aquilo Que vocês já estão fazendo Estudando Se esforçando Aí Beleza, gente? Ah, peraí Perfeito, meu querido Muito obrigado A Suelen Perguntando aqui Ah, é 397 Suelen As hipóteses De absolvição É, 397 Daqui a pouco Eu deixo vocês Doidos, né? Isso A solução sumária Não é o 395 A diferencinha dá mesmo, né? Dois pra lá Dois pra cá Corrijam aí, gente Senão eu vou deixar Vocês malucos 397 É isso aí Tranquilo, pessoal? Então, beleza, gente Aproveitem aí O frio Estudem Se tiver dúvidas Vocês Me falem Obrigado aí Pela presença Pela paciência Nesse sábado Gelado Né? E vamos em frente aí Semana que vem Nós nos encontramos Fica pra Semana que vem Na terça E na quarta A gente se encontra E se tiver mais alguma coisa Mais uma necessidade De encontro Eu combino com vocês A gente vai Vai se falando Se vocês tiverem dúvidas Aí Vocês vão Mandando Semana que vem Também eu quero ver Se eu falo um pouco O Rafael Que eu falo Uma coisa do CTB Tá? Eu vou falar do CTB E vou organizar Alguma coisa também De súmulas Pra vocês De súmulas Mais importantes Perfeito E eu vou mandar Aqui pra vocês Também as leis Que eu coloquei Que eu reputei Importantes Aqui pra vocês Trabalharem Tá jóia pessoal Abraço pra vocês Valeu Tchau Boa noite Bruno Boa noite não Bom dia Fica com Deus Obrigado Obrigado você também Tchau 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 Tchau.